Olá, quem fala é Carolina Gomes, corretora de imóveis. Hoje estou com excelente oportunidade de apartamento gigante. Olha só o tamanho dessa cozinha, gente. Olha só o tamanho da cozinha gigante. Tem essa estrutura aqui para o tanque. Aqui abaixo tem a lavanderia, certo? Tem um tanque local para armazenar a máquina de lavar. Já está com fogo, ok? Só deixou aberto aqui para fazer... Colocar o tanque aqui no caso, né? Individualizar. Só falta isso, ok? E o preço está de oportunidade. Tem muitas casas que já foram vendidas aqui no canal que não chegam ao tamanho desse apartamento. Quer saber a metragem? Me liga. Quer saber onde fica? Fica ao lado da praia. Na pervertil aqui da Seria de Itacoã, tá? Menos de três minutos de caminhada até a praia. Quer ver o vídeo completo desse imóvel? Solicite via WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp passando aqui na tela, hein? Tchau, tchau.